Você foi na blogueirinha e aí você falou do negócio do rendimento lá com... Não, a blogueirinha perguntou, você concorda, se a pessoa... Ok. Era, é... Atleta de rendimento. Se eu conhecia a pessoa, tipo assim, de jogar, de... Eu realmente não conhecia num vôleibol que eu fui acostumada. Porque o meu vôleibol, que foi uma... Que eu só jogava com atletas de alto rendimento. Quando eu falo atletas de alto rendimento, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo aos atletas que hoje estão iniciando, aos atletas que não são da seleção brasileira, nada disso. Eu sou uma cantora de alto rendimento. Você é? Você é óbvio que você é de alto rendimento. Você é altíssimo rendimento. Ai, aprendi. Eu sou uma cantora de alto rendimento. Eu não vou falar de rendimento aqui, porque o meu não tá nos melhores dias. Olha, o rendimento... Meu rendimento não tá bom. O que acontece? Então, na verdade, eu me sinto uma atleta de alto rendimento pelo que eu fiz, pelo meu país, assim como Ana Moser é, assim como o Diego Polito é, assim como o Oscar Schmidt é, assim como a Hortência era. Vê se você entende. Porque quando a gente diz alto rendimento, é que a gente tá... Eu tenho sete cirurgias no joelho, pra quem não sabe, três cirurgias no ombro, duas no pé. Isso tudo foi devido aos nossos treinamentos. A gente treinava muito, mais de, às vezes, dez horas diárias. Não tínhamos folga, praticamente. Pra quê? Pra gente chegar numa seleção brasileira, pra gente... Como é que chama? Pra gente tá num pódio de uma Olimpíada. Então, isso é um atleta de alto rendimento. Quando a gente tá ali, preparando o nosso corpo, justamente pra tirar o máximo do que a gente pode numa Olimpíada, ou numa Copa do Mundo, ou num Grand Prix da vida. Então, foi isso que eu quis dizer. Mas você conhecia ela? Não. Já tinha ouvido falar dela? Não. Me desculpa. Todos os atletas, tipo assim, elas podem até, hoje em dia, treinar pra isso, pra chegar como um dia também eu treinei pra chegar numa seleção brasileira. E quando eu treinava pra chegar numa seleção brasileira, eu não era um atleta de alto rendimento ainda. Você é um atleta de alto rendimento quando você tá numa seleção brasileira, quando você tá disputando um torneio, vê se você me entende. Claro. Não é de... Eu não tô aqui pra desmerecer ninguém. Ela até foi postada e ela ainda falou que... Como é que é? Ela não sabia que ídolos faziam isso e tal. E você, como é uma atleta que participou de Olimpíada, imagino que ela, como uma jogadora, nem sei quanto tempo ela tem de carreira de jogadora. Nem eu, muito menos. Mas eu acho que ela também te vê numa posição meio, tipo, pô, é a massa full, cara. Igual, tipo, eu que trabalho comunicação, eu olho, vai, sei lá, o Faustão, o Gugu, o Silvio Santos, alguém que tá, tipo, há muito mais tempo que eu fazendo. E aí, ela ficou, acho que ela ficou meio, né, chateada, tipo, talvez eu esperasse isso. Não. Embora você não tenha falado nada de... Eu não vi nada dessa forma. Você mandaria um recado pra quem que tá assistindo a gente aqui agora? Não, lógico que eu mando. Eu mando um recado, tipo assim, boa sorte, né? Ela disse que ia pros Estados Unidos, então boa sorte lá, né? Vai firme, vai com Deus e muito treino, né? É isso que eu desejo a você, entendeu? Nada de mal, nada, eu não falei disso. Só treino, vai lá, vai que é sua. Eu só penso, mas eu só penso... E é bom que ela tá focada no treino, porque ela até recusou encontrar o Bruno Maison, foi? Ela tá focada no treino, não tá. Ela tá muito focada, porque ela tá focada na fofoca, né? Ela vai falar que volte, que volte se as ruelas... O Rê vai ser de alto, entendeu? Você entendeu, né, Silvio? Você não quis diminuir ninguém, você tava falando da sua história. Eu falei da minha história. Da minha história, exatamente. Gente, pera aí, hoje em dia eu olho meus joelhos. Aí as pessoas entendem como quiseram. Não, mas ela é assim, não dá bola, não. Entendeu? É assim mesmo, porque eu não... Desculpa, você distorceu o que o outro fala, me ajuda aí. Até porque você não vai se colocar pra baixo numa profissional incrível, entendeu? De alto rendimento. Nunca. Então se você se acha foda, por que você vai se diminuir? Não, eu sou foda e eu sou de alto rendimento. Eu sou de alto rendimento mesmo e eu não tenho vergonha de falar isso pra ninguém, não. Gente, eu sou uma medalhista olímpica, eu ralei por todos vocês. E é orgulho. Para, quando tava todo mundo aqui sentadinho, tomando sua cervejinha, eu tava lá me ferrando. É isso. Concorda? Para, sou de alto rendimento mesmo. Ponto final. É, acabou. Saco, acabou essa história. História chata. Concorda comigo? Chata. Coisa enjoada. Eu falo mesmo que eu tenho vontade. Ah, para. Mas você é de alto rendimento. Vamos lá, você é de alto rendimento. Continue, continue falando assim. Você é de alto rendimento.